Solicitou um amigo O dia era 22 de janeiro Era o mês no município Jardim No ano 66 Estado do Ceará Que no documento está Eu esclareço a vocês Há uns 24 anos Pra Pernambuco mudou Na cidade de Orocó Ali ele se instalou Zé Daba é desse jeito Tá feliz e satisfeito Porque Deus lhe abençoou Um cizinho e esposa amada Construiu uma família Vive no seio do amor Junto com suas seis filhas Com o exemplo que ele deu Essa família cresceu Seguindo na mesma trilha A sua filha mais velha É chamada Leidiana Jamile e Carlinha Laricinha e Lady Vanha Assim o poeta contou As seis filhas do amor Completou com Lady Jardim Felipe o primeiro neto Felipe o primeiro neto Com Letícia e Yasmin Mireliana, Júlia e Helena Zé Dabarra disse a mim Que é o orgulho dele Sete metros para ele São as flores do jardim Zé Dabarra já sofreu Muita tristeza na vida A morte do seu papai Da sua mamãe querida Quanto desgosto ele trouxe O seu irmão acabou-se Numa terrível batida Zé Dabarra me pediu Para saudar os seus pais E hoje eles se encontram No mundo dos imortais Essa é a minha tarefa Seu Joaquim e Dona Zeva A quem amava demais Pra falar dos seus irmãos Que tanto bem ele quer Nésio, Santinha e Julinha Francisco e Dani com fé Francisco hoje é falecido Mas são os irmãos queridos Três homens e duas mulheres Zé Dabarra hoje é feliz E se sente abençoado Pela família que tem E por tudo que Deus tem dado Veterinário e roceiro Um respeitado vaqueiro Que tem o cheiro do gato Na cidade de Orocó Em toda essa região O poeta Zé Dabarra Tem prédio e aceitação Um amigo de primeira José Joaquim de Oliveira Um ilustre cidadão Zé Dabarra também tem Na vida é muito prazer De gostar de cavalgada Pra muitos amigos tem Gosta de cerveja fria E em boas companhias Versos de gado fazei Com o tom que Deus lhe deu Ele exerce a profissão Um grande veterinário Cuidando da criação Com carinho e com amor Muitos animais salvou Com o poder das suas mãos Meu poeta Deus está No comando pode crer Ele me ajudou Sua história a escrever Muito satisfeita eu fico Essa toada eu dedico Especialmente a você Zé Dabarra meu amigo Está feita a sua toada Com muita dedicação Sua história foi contada Eu sei que você é a prova Escrita por Casa Nova E com sua mente inspirada Eu sei que você é a prova Escrita por Casa Nova Por Zé de Almeida Cantada Essa toada é uma homenagem Ao poeta Zé Dabarra Em Orocó Pernambuco Escrita por Casa Nova E cantada por Zé de Almeida Um abraço pra você, caba véi E cantando por ciudad Você vai ao povo E cantando por casa Doce Triste Obrigado.